O outono chega ao fim na semana que vem com a marca de um dos mais chuvosos dos últimos anos. E isso deu um fôlego a mais para o rio Tietê, que está no nível máximo. A perspectiva é de que mesmo na estiagem do inverno, a situação continue tranquila. Um alívio para a economia regional. O nível do rio Tietê aqui na região de Araçatuba é outro. Os barcos estão por todos os lados. As aves passeiam e dão beleza. Até os pescadores voltaram. Bem diferente da seca de dois anos atrás. A gente morava lá em uma água fria, em uma fazenda. As casas onde desmanchou, que inundou, apareceu tudo na época que abaixou. Agora? Agora está debaixo da água de novo. Tinha cinco anos para encher, encheu em duas semanas, bem dizer. Está bonito de ver. Graças a Deus. Agora está bom. E os peixes? Está pegando bem. A paisagem por aqui mudou muito. Há pouco mais de um ano, a água só vinha até aquelas pedras. Era dali para cá, onde a gente está. Essa mudança acontece porque só de janeiro até agora já choveu mais de 800 milímetros. 60% a mais que o ano passado. De 2009 até 2014, houve um decréscimo muito grande, a ponto de o acumulado dos negativos de chuva ser praticamente como se fosse um ano sem chover. Aí os reservatórios baixaram, o reservatório de três irmãos, especialmente a nossa região aqui, chegou a baixar mais de 10 metros. E hoje ele já se recuperou e está com praticamente um metro e meio acima da cota normal dele. O seu Joaquim tem um restaurante às margens do Tietê. Ele não imaginava que o rio fosse se recuperar tão rápido. É uma coisa que ninguém acreditava. E uma pouca gente que acreditou voltou para o rio Tietê, nos condomínios, nos ribeirinhas. Em Arasatuba, o nível do rio está na cota dos 329 metros. Segundo o Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, o normal é 328 metros. A vazão média está em 3.700 metros cúbicos por segundo. Nada comparado com o cenário de 2014. Naquela época, as barcaças foram proibidas de navegar. Sem o transporte de cargas de milho, soja, cana, madeira e carvão, o prejuízo acumulado passou dos 700 milhões de reais. Com isso tem um problema social, desemprego, falta de o comércio deixa de ser ativado, tem um problema financeiro das empresas, tem a falta de segurança na rodovia, principalmente na Rondon aqui, que passou a ter que receber todo aquele transporte que era originalmente da hidrovia, passou para a rodovia. Apesar dos prejuízos, há um lado positivo. Essa crise mostrou para a população que a água é um bem infinito e depende de todos nós termos cuidado no seu uso, no seu consumo, na forma como é que nós cuidamos dos recursos hídricos. A crise tem o lado positivo, que foi esse lado da educação ambiental.